Um rapaz de 24 anos e uma mulher de 19 foram presos suspeitos de tráfico de drogas em governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam em um carro de aplicativo e parte dos materiais e listas foram apreendidos na bolsa da suspeita. O Miguel está chegando para contar dessa ocorrência, já viu uma arma de fogo, munição, droga e dinheiro ali. Você vai falar sobre isso, Miguel? É isso mesmo, Nico. Essa ocorrência vem do bairro Jardim Pérola. De acordo com a polícia militar, uma equipe fazia um trabalho preventivo na localidade quando viu que o carro de aplicativo transitava pela rua Argentina. Então, a polícia desconfiou dos dois detidos que apresentavam atitude suspeita. Então, outros policiais foram chamados para dar reforço e o veículo foi abordado. Então, durante as buscas, a polícia encontrou dentro da bolsa que estava com a mulher uma certa quantidade de droga e 82 reais em dinheiro. Para os militares, ela disse que estava dando um passeio com o suspeito. Já com o homem, a polícia encontrou a arma de fogo carregada com 19 munições. Ele contou para os militares que a arma era para a proteção pessoal dele, já que, segundo o boletim de ocorrência, ele possui dívidas com algumas pessoas suspeitas de envolvimento com alguns crimes. Ele ainda disse que faz a segurança de uma pessoa que já é conhecida no meio policial. Então, diante da situação, os materiais foram apreendidos e a dupla foi encaminhada para a delegacia de polícia civil, onde foram tomados todos os procedimentos. De lá, você é que faz justiça, né, Miguel? E a gente só lamenta, né? É, a nossa missão aqui é essa, noticiar e lamentar.